Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Nia! Dessa vez eu trouxe 3 partidas pra vocês, tá bom? Como vocês podem ver no título, eu falando que eu tiltei os killers. E quando eu falo que eu tiltei é porque eu realmente tiltei, os caras ficam pito comigo, eu não sei o que aconteceu, véi. Tirou o jump kill e me odiou, mano, foi doideira. E nem era a intenção na real, mas foi bem legal. E eu trouxe essa buildzinha aqui, na build do Dead Hard Infinito, certo? Eu já trouxe a do Sprint Burst aqui outras vezes. É basicamente a mesma build, porém, em vez do Sprint Burst, é o Dead Hard, certo? Fixated, que basicamente eu consigo andar 20% mais rápido, certo? E eu também vejo as minhas marcas, caso eu corra, eu causo umas marcas, eu consigo ver essas marcas. Aqui eu tô com o Vigil pra carregar meus All-Stone mais rápido, certo? Ela carrega 20% mais rápido, é muito bom, que eu consigo usar o Dead Hard mais vezes. Dá até pra usar na mesma chase, se eu conseguir administrar bem, dá pra usar na mesma chase. É muito bom esse perkzinho aí. E combo com o Vigil, porque eu tenho que ficar andando. Se eu ficar correndo, a avisação não carrega. Então, o Vigil e o Fixated de combo vão muito bem, porque eu tenho que ficar andando. Daí eu ando mais rápido e é muito bom, véi. Aqui eu vou com o Dead Hard, que vocês já conhecem bem. Quando eu tô machucado, eu consigo dar um dashzinho pra frente. E eu fico exausto por 40 segundos, porém, no caso do Vigil, faz com que eu recarregue bem mais rápido do que 40 segundos. Isso aí é muito bom. E aqui eu vou com o Iron Will, pra poder não gemer quando eu tô machucado. Pra poder counterar várias chases e contornar a parede. Sem o que saber da direção que eu tô vendo, então ajuda demais. Até porque eu tenho que ficar muito tempo machucado, né? Pra usar a build certa. Então, o Iron Will vai me ajudar muito nisso, mano. Então, é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Tamo aqui já de bobeiroite. Vamos ver quem que vai ser o Killer. Já caímos aqui no pântano, no mapinha da Reg, mano. Mapinha da Reg. Será que é uma Reg? Não, não vai ser uma Huntress, né? Huntress, Huntress. Claro que é uma Huntress. Só tem Huntress hoje em dia nessa vida. Eu consegui desviar, meu Deus do céu. Essa Huntress joga bem. Já vi que ela joga bem. Ela é paciente. Segura o machado na hora que tem que segurar. Ela joga direito, mano. Não vamos dar malha com ela, não. Vamos descer por aqui. Tentar pegar a distância dela. Vamos tentar fazer ela não chegar muito perto da gente. Espero que não seja uma Huntress com a Dawn de Exaustão, né? Tomara que ela não tenha a Dawn de Exaustão. Senão, acabou. Isso aqui não vai nem pro A, porque senão a build não vai funcionar, pô. Sei lá, se eu já tá o machado em mim, eu fico 90 segundos exaustos. Em vez de 30, tá ligado? Ai, eu dei de cara com ela. Ainda bem que ela desceu antes de me ver, velho. Ela vai ficar em mim ainda. Meu Deus do céu, velho. Olha essa mina, mano. Vou correr reto só. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Vou descer por aqui, ó. Vou descer por aqui. Eu acho que ela vai sair de mim agora. Tô pegando muita distância, tô ganhando muito tempo dela, tá ligado? Ela vai acabar tomando gem por agora. É, essa aqui ela não tomou. Ela pode estar tomando algum outro. Vou fazer enquanto isso, já que ela pegou cheese com outra pessoa. Errou o machado, nice. Será que ela vai acertar a minha? Se ela acertar a minha, ela... Ah, insta-down, velho. Nossa, é uma hunter de insta-down. Só que ainda é o insta-down antigo, tá ligado? Não é o insta-down novo. Ainda não lançou o novo insta-down, mano. Meu amigo, isso aqui vai ser complicado pra cara, hein. Eu mandei ela ir lá. Ela vai virar em mim, certeza. Não virou? Não virou, mano. Ela errou a Kate, nice pra caralho. Será que eu salvo a Kate com a lanterna? É, acho que é muito arriscado eu fazer isso, na verdade. Ela vai cair ali, não tem jeito. Vou tentar acabar o... Ah, não caiu? Será que ela usou o dead hard? Tá, bora rushar essa pemba, mano. Bora rushar essa pemba, velho. Não adianta se curar, mano, na verdade. Não é bom se curar. É uma hunter de insta-down, tá ligado? Será que daqui eu salvo? Ela nem... Ela nem... Mas aqui não passa, não. Aqui não passa, pô. Não, imagina se passasse. Vai ser muito incrível, velho. Mas nem olhar pra cá, ela olhou também, mano. Deu pra ver que não passava. Fica ali na parede, travado o bagulho. Não é não, amiguinha. Fala pra mim. Nossa, hunter de insta-down vai ser complicado, hein, mano. Ela vai descer por aqui. Vou tentar salvar esse cara. Bora. Ela não me viu. Bora salvar essa pemba desse cara aqui, mano. Vai guiado. Vem cá, amiguinha. Diretão já. Já serve. Sai correndo que ela vai dropar um machadão aqui, filho. É que tem... É que, né... Tem gente que não bate muito bem igual eu, né. Aí acaba juntando as duas maluquices. Aí vira... Aparece dois malucos. No caso, são dois malucos mesmo. Não é não, amiguinha. Fala pra mim. Bora fazer gem aqui, vai. Bora ruxar gem. A hunter de insta-down a gente vai ruxar contra ela. Bora. Aqui a hunter tá vindo aqui pelo visto. Eu tinha que fazer ela me dar um M1, mano. Hunter de insta-down é complicada essa build. Pera. Ah, tá. Achei que ela tava vindo em mim, mano. Caralho. Pera, ela acertou a mina de longe. Pode crer. É, só que ela acha que ela não vai pegar porque essa mina acabou de ser do gancho, né. Então, acho que dá pra curar ela aqui tranquilo, velho. Bora curar essa perna. Ela tá lá na UI, tá vendo? Só que a UI já tá machucada, então o insta-down não vai fazer muito efeito na UI. Em mim, que se ela pegar a teaser e ferrou pra eu, velho. Ferrou pra eu, meu irmão. Bora lá, vai. Cura essa mina inteira logo. Ela tá voltando, velho. Sai, sai, sai. Não, Claudete. Não, Claudete. Era pra ter saído. Aqui eu vou cair, velho. Vou repagar aí. Nossa senhora, desviei. Meu Deus do céu. Acho que ela vai pegar a teaser comigo agora. Ela pegou, pegou a teaser comigo. Ah, não pegou, não. Ela vai vir em mim? Ela só derrubou essa mina de novo. Ela vai pegar a outra. Caralho. Vai pra palha, vai pra palha, mas acho que ela não volta aqui, não. Ela só foi pegar a mina mesmo. Bora, 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 bora. E, caralho, não vai dar tempo, não vai dar tempo, mano. Vou ter que ficar aqui suave, velho. Aí eu e fez rastro aqui, mano. A mina é uma lenda. Nossa senhora. Será que dá pra... Não, eu todei, não todei. Eu vou tomar um hit aqui porque eu quero ficar machucado mesmo. Ah, meu Deus. Não, 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 não. Ela vai levar pra outro gancho, velho. Não acredito, mano. Droga, eu queria tancar um hit pra essa mina. Ia dar muito certo, velho. Caralho, mano. Ela pegou pro ladinho. Não acredito, velho. Ela nem tentou mirar em mim, mano. Ela vai vir em mim agora. Com certeza, velho. Vai vir, Nais. Corre pra caralho, filho. Corre pra caralho. Pula essa pamba aqui e já vamos reto. Pula e vamos reto, mano. Ela quis dar a volta, mas ela tinha que dar mó voltão pra poder... A volta era mais fácil. Ela só ia quebrar a palha mesmo. Agora vamos sair andando aqui. Eu não vi pra onde ela foi, velho. Eu não vi... Ai, ela tá em mim, mano. Ai. Meu Deus, meu Deus. Tem que fazer, mano. Hello, hello. Hello, quer curar o quê? Sai correndo. Ai, caralho. Ela tá aqui já, mano. Ela foi na Kate, filho. Ih, ela deu um mori, mano. Eu vou cegar ela no mori só de zoas. Deixa eu te cegar, amiga. Obrigado. Estraguei o mori dela. Estraguei o mori dela, mano. Ai, lenda. Corre pra caralho agora, filho. Corre pra caralho agora. Ela deu um mori. Ela tá com o insta-down e mori, mano. Tá com o insta-down e mori. Aí a lenda. Será que ela vai pegar a cheese comigo? Agora ela vai, né? Agora ela vai. A gente pode tentar fazer o bagulho da Jade funcionar agora. Será que ela tem machado? Não vou pra janela não, mano. Ela tem machado. Tá aí, isso é ruim. Isso é muito ruim. Vou tentar sair dali porque check contra Hunter não tem muito o que fazer, né? Corre pra caralho. Consegui um contornar aqui. Será que ela fica na gente, mano? Caralho, velho. Que tenso, mano. Que tenso pra caralho. Acho que ela só... Ela tá ali me procurando. Ela tá me olhando, né? Caralho, cadê ela? Ah, ela tá aqui, mano. Meu Deus. Vou contornar aqui por baixo. Ah, aqui não tem saída. Ah, sério que aqui não tem saída, mano? Ok, calma. Nossa senhora. Não conseguimos cegar ela, tá. Corre pra caralho agora. Eu não sei se ela tem machado ou não. Eu acho que ela tem um machado ainda. Pelo menos um ela tem, mano. Tá, agora já anda aqui. Já carrega a nossa dead hard. Porque ela vai ficar na gente. Ela vai voltar na gente com certeza, velho. Ai, oi tá aqui fazendo absolutamente... Não sei o que ela tá fazendo aqui. Ok, ela vai pular. Naí, você pode crer. Agora acho que eu vou pegar e vou pular direto. Beleza, ela vai dar a volta por lá. Não, ela vai pular de novo agora, tá. Agora eu não vou fazer a mesma play, obviamente. Agora eu vou pegar... Contornar por aqui pra poder pegar a parede. Vamos andar um pouquinho. Que ela vai vir em mim agora. Tá. Ok, ela pulou, ela pulou. Ok, já vamos dar uma nadinha aqui. Já pula essa pemba aqui de novo. Ui, caralho. Acho que agora eu vou ter que sair pulando o insta. Ah, droga. Tá, 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 tá. Será que ela sabe que tá bloqueada? Não, ela não sabe. Ela não sabe. Meu Deus do céu. Falta muito pouco. Falta tão pouco pro meu dead hard, mano. Falta tão pouco pro meu dead hard, velho. Ah, nossa. Faltou pouquíssimo. Ela tentando salvar. Vai tomar. Ela é um trauletadão. Não tem mais ninguém fazendo gem, mano. Não tem mais ninguém fazendo gem. Se a mina conseguisse me curar aqui, velho. Vem, vem, vem me curar, 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 vem, 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 vem. Ela não vai me curar, vem, vem. Ela não vai me curar, velho. Droga, mano. Can you save me, please? Meu Deus do céu, ela vai me salvar na cara da Huntress. Toma, hein, morre aí. Ah, OK. Ok, bora lá. Bora lá, velho Cama aqui no Caldwin, já vi quem é Quer dizer, é, Demogorgon, bora Demo Jobson no Cald... Que Caldwin Farm, mano Redonfield, onde é que eu tirei Caldwin Farm? Será que eu já consigo puxar uma chise com ele logo agora? Que eu quero já testar essa build, que essa build é muito boa, mano Vou fingir que tô... Ele tá tentando botar portal ali Eu fingir que tô agachadinho aqui com medo Ele não me viu Então se eu piscar lá... Ah, é por causa do totem dele Que ele botou portal aqui, tá Vou tentar fazer essa perma então Ó, dá pra ouvir o portal, mesmo ele tá no invisível ainda Bom, ele vai ser obrigado a vir em mim, senão ele vai perder o totem Só que ele não viu que eu vim pra cá Então, goodbye totem O cara botou o portal aqui à toa já A lenda viva, bora Nice pra caralho Beleza Ih, caralho Já estunou o bichinho com ele... Não, estunou o caralho Ele quebrou o bagulho, filho Caralho, mano Tá, já tá entendo que o Bill já tá machucadinho O Bill vai cair com certeza Eu vou contornar por aqui, ó Talvez salvar o Bill aqui É, ele vai me procurar? Será que ele sabe que eu tô aqui? Ah, não tinha ângulo, não tinha Tinha que ter olhado por aqui, ó Tinha que ter vindo pra cá, mano Tinha que dali dava, droga, véi Droga, droga O bichinho tá esperto, bichinho tá esperto O bichinho tá esperto, mano Vou contornar por aqui e vou tentar pegar... Aqui o fim do mapa, aqui, ó O fim do mapa pegar essa palestra aqui, mano Ele vai vir em mim mesmo agora? Ou será que eu... Eu vou ser mais audacioso e vou correr mais reto ainda, velho Vou tentar pegar mais aqui pro meio agora Porque ali eu não quero gastar aquela palestra agora, não Vou gastar essa aqui mesmo É, eu tinha que... Eu tive que gastar, não tive um jeito, véi Tive que gastar essa pêmba, mano Agora eu vou ter que vir pra essa palestra mesmo Ok Ah! Nossa, eu achei que ele fosse dar a volta Ele só apertou... Ele só apertou W mesmo ali, ok Tô esperando demais esse Demogorgon, mano Ele faz as plays básicas, tá? É bom que agora eu tenho o meu Dead Raja Eu posso já testar essa pêmba aqui já, velho Bora Vou tentar pegar a casa, mano Talvez usar o Dead Raja pra conseguir Porque talvez eu morra aqui Vamos ver Aqui eu vou conseguir, suave Nossa, o cara dando slow vault Ele pula na janela? Ele foi embora, véi Será que ele vai subir de volta? Eu vou descer, só de sacanagem Será que ele me ouviu descendo? Não Esse Demogorgon, mano O cara é uma lenda Tá ali... O Adam ficou ali O Adam é uma lenda, viva, véi Ai, carai, 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 carai Carai, carai, o que eu tenho a ver com a história? O que eu tenho a ver com a história? O que eu tenho a ver com a história? Uou! O quê? Meu Deus, olha esse jogo, velho Carai, mané O cara vai ficar aqui me batendo agora, mano Carai Que jogo bom, família Eita, errou o hit, carai Me errou o hit parado no game Ok Carai, mano Ele tá até agora me batendo Que ódio é esse de mim, gente? Ele errou o hit de novo O Billzinho não vai conseguir me salvar Os outros não tão nem tentando Eles tão fazendo o game Agora ele foi no Billzinho Billzinho dropou a pallet Será que o Billzinho me salva com o BT? Ele vai me salvar Boa, mano Ele tem BT Nice Agora o Demogorgon vai vir em mim Ele odeia um pouquinho eu Olha o Demogorgon, mané Tive que dropar Não tem jeito, não tem jeito, mano Tive que dropar Ele vai pegar o Bill agora Ou não Ele vai vir em mim? Ele vai vir Não, ele vai pegar o Bill Ele vai pegar o Bill Não tinha como eu salvar Eu vou tentar subir aqui Pro cara que tava aqui em cima Me salvar Ele vai acabar o game agora também Demogorgon vai ficar ali Camperando o Bill Ou era pessoal? Oi, amiguinho Vamos terminar o J2 sem me cura Bora, 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 bora Beleza, me cura aí Cura aí, cura aí, cura, cura, cura Bora Ok, obrigado, Ana Era pessoal mesmo o Demogorgon Ele não camperou o Bill não Era pessoal, véi Bora, vou salvar Bora, 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 bora Vou salvar essa pembra desse Bill aqui Não é não, Billzinho Pô Que injustiça social, irmão Esse Demogorgon odeia nós Quer dizer, ele odeia eu, né Nós não Ele odeia eu Ele vai pegar a T-Z comigo agora, provavelmente Ele vai pegar? Ele vai ser audacioso assim? Ok, ele pegou a T-Z comigo Agora então, né Bora piscar nossa lanterna, filho Que agora já virou disputa pessoal aqui, irmão Disputa pessoal Bora, Demogobson Ali já vi que tem a janela Isso é muito bom Se ele ficar realmente em mim Ele vai gastar um tempo bom Daquele dele O que é que ele Ele fingiu que ia para a outra janela Olha o da réu Esse Demogorgon, velho O cara é uma lenda, mano Bora loupar ele aqui, véi Bora loupar esse pembo, mano A gente ainda tem um Dead Hard infinitão Dá pra gente usar isso a nosso favor A nosso favor Ok Bora Agora eu vou pegar essa janela aqui, ó Ele pulando Ele pulando, mano O cara é uma lenda Ele achou que eu pulei a outra, véi Cadê ele? Ele Demogorgon Ele Demogorgon Oh, Demogorgon Caraca, aqui é mais complicado de fazer Acho que ele pulou de novo É, ele pulou de novo Ele foi esperto Toma, amiguinho Eu vi que ele fazia isso Porque eu já fiz sempre muito esse looping, né? E os caras faziam isso geralmente mesmo Eles pulavam e depois pulavam de novo pra counterar, tá ligado? Bora Caraca, aqui eu fiz bosta Aqui eu fiz bosta Vou ter que pegar Ih, ele errou, ele errou, ele errou Ele fez mais bosta aqui, ó Carai, carai, carai Ih, ih, ih Olha esse Demogorgon, velho Eu não sei onde é que ele tá agora, não Só sei que eu vou pular aqui Olha esse cara, mano Ele vai... Meu Deus, bora lá, Demogorgon Bora lá, Demogorgon Essa casa aqui, ela é doida Se eu conseguir ler as plays que ele vai fazer Não tem como ele me pegar nunca, mano Dá pra eu pular mais uma vez pra cá agora Eu só vou sair pulando já Ih, cara, agora eu acho que eu vou ter que pular a janela ali, né? Eu vou ter que pular Toma Agora eu posso usar outra janela pra cá, ó A outra janela, velho Meu Deus do céu Tô com Dead Ride Infinito, mas eu não tomo Hit Stunts, velho Acabaram o Gen, mano Ele vai ter no Ed, esse cara Vocês querem ver? Vocês querem ver que esse cara vai ter no Ed, mano? Vocês querem ver ou não querem? Ele pulou de novo, ele pulou de novo Bora Bora, agora eu vou loopar ele pra cá Eu tenho que conseguir sair desse looping agora, mano Eu não tô usando uma pallet, velho Agora eu vou ter que sair, agora eu vou ter que sair daqui, mano Vou ter que pegar uma pallet pra cá Espero que tenha Ah, pior que nem tem pallet aqui, mano Vou pegar essa janela aqui então, velho Bichinho tá muito rápido, filho Not today, not today, not today, velho Not today, not today Aqui tem janela? Tem, tá Ah, ele tem no Ed, eu sabia Eu sabia que ele ia ter no Ed, mano Ele tava com Bloodlux 3 já Pra quem não sabe Bloodlux é quando ele fica muito Quando o Killer fica muito tempo em Chase sem Quebrar pallet ou dar Hit Daí ele fica com Bloodlux 3, ou seja Ele fica hiper mega super rápido, velho E ele ainda tava com no Ed então, né Agora, agora é isso, filho GG, GG, não tinha o que mais fazer Caralho, eu nunca vi um Killer me odiar tanto, mano Caralho, esse cara aí me odeia GG, mano Ok, bora lá Bora lá, velho Caramba, achei que eu já tava ouvindo o coração do Killer, mano Que isso? Ah, agora eu tô mesmo Quem que já é o Killer, mano? Quem que já é o Killer, velho? O Killer já existe assim? Que isso, mano? Muito rápido Deu tempo nem de respirar Ele dá um oizinho pras pessoas É um Trapper É um Trapper, mano Ok, um Trapper Ainda bem que a gente tá no The Game O Trapper no The Game Ele é bem prejudicado Porque dá pra ver direitinho Antes o Trapper, tá ligado? Só que, tipo, depende, né Vai ver se tu tá vendo Mas não adianta muito Nossa, mas já atacaram o pallet aqui? Pelo menos ele tá em Chase E não vai colocar Trapper nenhuma, mano Cadê ele? Eu vou ficar seguindo esse Trapper agora, velho Agora eu vou tentar Ui, carai Eu ferrei a mina Eu ferrei a mina Foi mal, velho Foi mal Eu ferrei ela, não vi, velho Desculpa, mano I'm so sorry, amiguinho I'm so sorry Ele tá voltando, tá voltando Ele voltou, ele voltou Vou pegar ele Vou pular aqui de volta Ele dá a volta por ali Ele vai ficar em mim Tá, beleza Eu acho que ele não colocou Nenhuma Trap em nenhum lugar ainda não, mano Ele vazou de mim Pera Ele vazou mais ou menos, né Já tá vindo aqui de novo Ele vai ficar nos caras agora Ele não vai vir em mim, não Eu acabei de querer um Cedex Por os caras aqui Nossa, eu tô ajudando o meu time Nessa aqui, hein, filho Bom, já que eles saíram daqui Nossa, olha esse lugar, mano Tudo azul aqui, velho Meu Deus do céu Bom, já que ele tá entido Eu vou tentar acabar esse gerador aqui, velho A não ser que ele volte aqui Caralho, eu sabia que ele ia entrar ali Eu sabia que ele ia entrar ali, mano Eu sabia, velho Ele botou uma Trap ali Babácula Babácula, velho Que cara meio babaca Ele botou outra Trap ali agora Tá, beleza Trapes bem invisíveis Dá pra ver de... Caralho, será que eu arrisco? Ai, dá pra passar Dá pra passar Dá pra passar Nice, nice Meu Deus do céu Ele não vai esperar isso Eu acho que agora eu vou conseguir acabar Ah, caralho Olha esse Trap, mano Ai, cara Que medo, mano Que medo da Pemba Ele pisou na Trap Olha esse Trap, velho O cara é uma lenda, mano Já tem um Trapzinho Já tem um Trapzinho Eu queria ficar parado pra carregar meu Dead Hard Agora ele vai vir em mim, filho Agora o bicho tá pito comigo, velho Agora o bicho tá pito comigo, mano Ele não quer saber de nada Ele só quer saber de me pegar agora Pior que ele vai Aqui não tem nada Ah, não Aqui tem sim Aqui tem uma Palette Mas será que eu chego? Ah, não Já destruí essa Palette aqui também Ah, que triste, mano Que triste, velho Não tinha Palette Droga É, cara O bichinho tá voltando aqui, vai Ele vai vir em mim, filho Ele me odeia Ele me odeia Ele vai vir em mim Quer nem saber de nada, filho Toma Agora eu vou continuar por aqui Vou tentar pegar uma Palette ali pra frente Não essa aqui Eu posso até rodar umazinha nessa aqui Mas pegar lá da frente, tá ligado? A Klaus tá seguindo ele Ai, caralho Nossa, ela prendeu ele Nice pra caralho Ele vai vir em mim, mano Porque ela tá pito, velho Ele tá focado no objetivo dele, mano Bora lá, velho Bora pra caralho Vou descer aqui, mano Aqui pra cá Deve ter uma Palette, espero que tenha Se não tiver, eu tô morto Tem, tem Nice pra caralho Bora, velho O cara quer me perseguir só Então bora Encher o saco dele Encher o raio da paciência, né Encher o raio da paciência, mano Ok, eu vou conseguir pular A sua janela aqui suave Ele vai tentar, mano Vai conseguir Ok Eu vou continuar por aqui já Já vou sair pulando a janela também Nice Aqui tem Palette, tem Perfeito Vou contando aqui por fora E vou pegar a Palette pra lá agora Tá ligado, tá ligado Eu não sei se eu vou precisar do Dead Hard Mas eu acho que eu não preciso, não É, eu tô bem suave, mano Ok, perfeito Não precisei tacar Consegui a janela Beleza, ele vai vir em mim Ele vai continuar em mim Ele me odeia esse Trapper Tentar pegar a distância dele agora Já que ele me perdeu um pouquinho ali Vou só vazar dali É bom que a gente poupa aquela Palette Vou correr pra cá Que eu sei que pra cá tem coisa Aqui tem uma Palettezinha Beleza, não sei se eu fico na Palette Acho que eu vou dar uma subidinha Ali tem uma Palette Beleza, vou pegar essa aqui então Que lá em cima eu não sei se ia ter, né, véi Ok Agora eu vou Eu vou vir pra essa Palette aqui, mano Eu posso usar o Dead Hard agora Toma Bora, 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 bora Meu Deus do céu, velho Corre pra caralho Ele vai sair de mim Aparentemente ele vai sair agora Eu agora vou ficar andando Pra caso ele volte em mim Já carregar nosso Dead Hard, tá ligado? Já carregar essa Pemba Tá, ele tá aqui Tá, ele me perdeu mesmo Vamos ficar andando aqui até carregar nosso Dead Hard Que carrega, tipo, muito, muito rápido, mano Eu fui pro gancho de uma vez só Só eu fui pro gancho a partida toda Então tá bem suave, véi Ele não vai esperar que eu tenha Dead Hard Caso ele me ache aqui Então já vai conseguir usar essa Pemba de novo, mano Vou estourar essa Trap aqui só pra ganhar ponto Ele botou bem mal colocado Dá pra passar por aqui suave Ah, Leandro, será que essa aqui ainda tá aqui? Já carregaram... Ah, não, já tiraram Ele já tá carregado agora de novo Se ele me achar, a gente já tem um bagulho Falta um geradorzinho só Só bora, mano Faz essa Pemba desse jeito, mano Vai curar o caralho Quer curar o que, irmão? Tu acha que eu quero curar? 2021 curar? Ó o cara, maninha Tô brincando com o Tiago, pô Tô brincando com o Tiago Beleza? Eu não vou ser curado Eu não quero ser curado É, tá Ali tem uma porta Pra lá tem outra Eu quero usar meu Dead Hard O máximo que eu conseguir aqui, velho Bora Cadê esse Trapper, mano? O que ele tá fazendo na vida dele, véi? O que esse Trapper tá fazendo na vida dele, mano? Calma Eu não vou abrir a porta, véi Eu não vou abrir a porta Ele pode tá em Chase com alguém Eu quero tentar salvar na lanterna, talvez Não sei, véi Eu não vou abrir aquela porta Cadê o Trapper? Eu não tô achando ele, mano Tá pra cá Tá pra cá? Não, ele tá embaixo, aparentemente, véi Cadê esse cara, mano? Tutu Tutu Ele tá aqui Pera Aqui é onde? Ele tá em cima? Eu acho que o Trapper tá aqui, velho Ele tá aqui pra cima, eu acho Se não me engano Ele tá aqui mesmo Ele tá aqui mesmo tentando pegar o cara Pode crer Vou ficar por aqui suaveira Tranquilinho Tá na Craw Clown Ele não vai pegar essa Craw Clown aqui nunca Na vida dela Na vida dele Bora, é só correr pra cá É só correr pra cá, mano É só correr pra braço Não tem muito o que fazer, não Ah, quase que deu certo, véi Eu ia pegar com o Dead Hard, tá ligado? Eu ia dar o Dumb Tech e o Dead Hard, mano Ia dar certinho, velho Mas tá bom, vai É minha segunda ainda Dá pros caras me salvarem, véi Nossa, ia dar muito bom, mano Na moral, véi Nossa, um bloquizinho eu fugi, hein, mano Mas agora os caras vão Eles vão se matar pra me salvar aqui, velho Porque ninguém foi pro Gun, tá ligado? Se mais que eles possam cair pra me salvar Eles vão fazer isso, tá ligado? O Trapper nem camperou Porque ele viu que ia dar bosta Ele viu que ia dar bosta Beleza Tem BT, nice pra caralho Bora Ih, a amiguinha aqui tá encurralada, mano Ei, caralho, caralho Beleza Toma o hit aqui com o bagulho Corre pra caralho Corre pra caralho Corre pra caralho Corre pra caralho Nice, GG, velho GG, mano GGzaço, mano Partida doida, véi Você tá maluco, mano GG pra caralho Então é isso, gente Que eu espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? As partidinhas muito doidas aqui Com essa build aí é muito boa Dá pra usar o Dajar de várias vezes É muito boa, mano Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau